Finalmente a Kia lança no Brasil o Kia Rio, carro que compartilha plataforma e mecânica com o HB20. Foi apresentado no Salão do Automóvel de 2018 em São Paulo e segundo informações está em testes no Brasil desde 2016. E só agora a Kia efetivamente lança no Brasil. E ainda no primeiro semestre a Volkswagen lançará a nova SUV derivada do Polo, que chegou a ser chamada de T-Sport, mas receberá o nome mesmo de Nivus. E contará com duas versões de motor, a 1.0 TSI com câmbio manual e 116 cv e outra de 128 cv e câmbio automático. A Volkswagen lançou recentemente os novos Polos e Virtus na versão tão aguardada GTS, mas os preços chegaram bem mais altos do que as previsões indicavam. A previsão era de R$ 90.000 para o Polo e R$ 99.000 para o Virtus, mas chegaram com preços de R$ 103.490 para o Polo e R$ 108.790 para o Virtus. Mas como a Volkswagen ainda não apresentou oficialmente os valores, tem gente falando que esses preços são especulação de concessionárias. Vamos aguardar a Volkswagen se manifestar oficialmente. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre os preços. É isso mesmo? Ou apenas especulação? Chevrolet lança a nova Tracker, lançamento também muito esperado, e deve ter duas opções de motorização, o atual 1.0 Turbo do Onix, de 116 cv, e o novo motor 1.3 Turbo, de potência ainda não divulgada oficialmente. Mas a Chevrolet garante que deve surpreender com os preços. Acredito que realmente deve vir com preços bem competitivos, se baseando no que foi o lançamento do novo Onix. Nova Renault Duster, chega para se manter na briga das SUVs, e deve manter a motorização 1.6, mas a 2.0 se aposentará para receber o novo motor 1.3 Turbo, de 170 cv, com transmissão de dupla embreagem. É a nova onda do Downscience também chegando a Renault. Fiat finalmente lança a nova Strada. Há muito tempo a Strada pedia uma reestilização, mas a Fiat sempre teve receio, para não perder a liderança do segmento de picapes compactas. Mas esse ano temos novidades, e a nova Strada deve contar com cabine estendida e cabine dupla, com a nova novidade de quatro portas. A nova Strada também deve contar com o novo motor 1.3 Turbo, e também a possibilidade de futuramente receber uma versão 1.0 Turbo, mas essa no lançamento ainda não deve existir. Novo Nissan Versa, que deve ser lançado até o meio do ano, com design novo e que lembra bastante seu irmão maior, o Sentra, deixando de ser o patinho feio, e agora com design que agrada bem mais. Convenhamos, o Versa sempre foi um bom carro, com excelente espaço, mas seu design sempre foi o calcanhar de Aquiles. Agora tudo indica que isso deve mudar. Inicialmente, deve ser importado do México, aproveitando do convênio de Brasil e México, onde os impostos tornam-se vantajosos. Então veremos e aguardamos. Vamos ver como será o novo Versa. Novo Peugeot 208, fabricado na Argentina, chega para entrar na briga com o Onix hatch e o Volkswagen Polo. Está confirmado com o inédito motor 1.2 Turbo, PuriTec, e a geração atual deve se manter ainda em linha. Várias fotos e vários rumores cercam a internet a respeito do Peugeot 208. Vamos aguardar agora oficialmente as datas de lançamento, que a Peugeot deve divulgar em breve. Nova linha Jeep confirmada para o segundo semestre. Deverá ser lançada como linha 2021. E novos motores. Finalmente, chegará depois de muitos rumores. A Jeep tem motorização nova, que deve ser a de 1.3 Turbo de 150 cavalos, que substituirá o atual 1.8 16 válvulas usado no Renegade. E a Compass também receberá a nova motorização. Na versão Sport e Longitude, o motor deverá ser o 1.3 Turbo, mas com um câmbio de 9 velocidades e potência de 180 cavalos. Já na Ford, o novo lançamento é a Ford Territory, apresentado no Salão do Automóvel em 2018. Deve ser lançado ainda este ano. Inicialmente será importado da China, e chega para a briga com o Jeep Compass e com preços na casa dos 130 mil. Honda também deve apresentar o novo Honda Fit, modelo já apresentado na Ásia. Mas a versão brasileira deve ter algumas alterações para deixar mais ao gosto do brasileiro. E possivelmente também utilizará o motor 1.0 Turbo inédito na linha Honda, e já apresentado no novo City lançado na Tailândia, recentemente. Mitsubishi L200 deve receber novo visual, aproximando ao design da Eclipse Cross. Essa deve ser a última reestilização da L200 que deve sofrer nessa mesma plataforma. Lembrando que a marca já trabalha na nova plataforma da L200, e que ainda não tem previsão de chegada ao mercado. Mas, por enquanto, essa nova L200 ficou bem bonita. O que acha?